Vem comigo agora, criança Vem que hoje eu vou te levar Nos teus sonhos, nos teus sonhos, é Ô, Drê! Acaba não mudando, isso ocorra o meu seu povo Quando penso em você assim A vontade que eu tenho é de te encontrar E só da tarde eu posso sair pra te levar Pra ver o cu do sol, ver o sol se cor Se você sorrir assim pra mim Eu ouço o Paulo e o Teclado te chamando pra dançar Quando a bancada bate junto com meu coração Forró vai começar Vem comigo agora, vem dançar Vem que hoje eu vou te levar Nos meus sonhos, nos meus sonhos Vem comigo agora, vem dançar Vem que hoje eu vou te levar Na casa nova pra dançar Venha do meu coração, vemhomme agora, vem dançar Vem comigo é sucesso, meu patrão Porró, veja o seu levante ao vivo Quando penso em você assim A vontade que eu tenho é de te encontrar E se a batade eu passo aí pra te levar pra ver o fundo do sol Ver o sol se corrou Se você sorrir assim pra mim Eu sou fôlego teclado te chamando pra dançar Quando a pancada bate junto com meu coração Forró vai começar Vem comigo agora, vem dançar Vem que hoje eu vou te levar Nos meus sonhos, nos meus sonhos Vem comigo agora, vem dançar Vem que hoje eu vou te levar Na casa do Boba Pra dançar E a galera de BH marcando presença E a garavana do Par dos Artistas Alô, gente! Alô, Rodeiro! Alô, Rodeiro! Alô, Rodeiro! Alô, Rodeiro! Alô, Rodeiro! Alô, Rodeiro! A galera de BH